Oi gente linda, tudo bem com vocês? E então... No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um story vlog que eu sei que vocês amam muito E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos lá Então gente, basicamente o vídeo de hoje é um story vlog que eu sei que vocês amam demais E se vocês ainda não me seguem lá no study gram, vão lá, é arroba Thaís Underline Studies O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então corre e já comenta alguma coisa que você espera pra esse vídeo Vai lá nos comentários do vídeo, não tenham vergonhas, vergonhas? Não tenham vergonha e colocam hashtag, hashtag Bora Estudar, tudo junto, hashtag Bora Estudar Então coloca lá que eu sei que você vai estar estudando, que eu sei que vocês estão motivados com os meus vídeos para estudar Mas enfim, vamos lá pro vídeo Então, bora estudar? Bora estudar então, já peguem seu caderno, vamos estudar junto Caso você não queira se motivar com esse vídeo, saibam que estudar é super importante Mas enfim, eu comecei estudando por matemática, potenciação Potenciação de números positivos e negativos Eu já tinha estudado desse conteúdo, mas aí a professora, digamos que ensinou pra gente de novo Só que um pouco mais aprofundado, isso aí Daí eu escrevi ali de azul, fiz uns detalhes em azul mais escuro E eu adorei esse título, confesso pra vocês que eu amei muito, muito, muito Achei que não ia ficar legal, mas eu adorei Percebi que vocês estão gostando muito, muito, muito Desse tipo de vídeo no canal do Esterevlog Então eu vou tentar trazer mais frequente Pelo menos uma das vezes da semana eu penso trazer pra vocês Coloquem aqui embaixo na descrição do vídeo Opa, nos comentários, se vocês gostam de doce quando estão estudando Eu amo, inclusive eu peguei ali um bombom para comer Mas enfim, relevamos, não é mesmo, Thaís? Comecei fazendo uns detalhes, comecei fazendo não Depois eu continuei fazendo o título com uns detalhes na caneta Cistrigel Azul Neon Enfim, e depois a pala de papilol pra fazer outro detalhe A pala de papilol branca, tá bom? Enfim, eu gostei bastante desse título E pra escrever assim, enfim, o que a professora passava Eu escrevi com a Fine Pen Preta 04 da Faber Castell E usei também a Cistrigel Eu acho que a ponte é 1.0 ou 07, eu não me lembro Mas enfim Então, aí eu tava assistindo uma aula gravada de matemática Porque hoje, hoje, na minha escola, se você tá assistindo o dia que eu tô postando Desde o início da quarentena, a gente, além de receber tarefa, tem aula online Então, de manhã tem alguma aula online Mas não é todo o período, assim Não é da 7h40 até o meio de 10h, né? Não é uma aula normal online Mas não tira dúvidas pra te tirar tuas dúvidas Ou outras coisas Conversar com o professor sobre alguma coisa que tu queira saber mais sobre o conteúdo Algo do tipo E depois, além disso, tem as aulas gravadas Que os professores explicam o conteúdo O meu gato, Tomzinho, ele quis participar desse televlog Então ele apareceu ali rapidinho Mas enfim, acabei de copiar o conteúdo de matemática Mas agora tem exercícios pra me fazer Que maravilha Demorei um tempão pra fazer esses exercícios Ah, continuando do papo da online Eu acho Eu não tenho 100% de certeza Mas Eu tô no segundo trimestre no meu colégio E quando eu chegar o terceiro trimestre Talvez as minhas aulas sejam das 7h40 até o meio de 10h online Claro, com um intervalo Então vai ser um pouquinho mais difícil pra me trazer conteúdo lá nos stories do Instagram Mas eu vou sempre tentar e sempre correr atrás pra conseguir fazer isso Enfim, fui pesquisar ali lo-fi brasileiro Porque eu tô amando escutar lo-fi brasileiro Então eu indico muito pra vocês Eu sempre gostei de escutar assim lo-fi durante meus estudos com fone de ouvido Claro né, com fone de ouvido pra poder se concentrar Mas depois de um tempinho No caso, um de ontem Eu fiquei com vontade Por que não experimentar o lo-fi brasileiro? Será que é bom? Então eu fui tentar experimentar e eu amei Gente, esse título aí eu tentei fazer Esse daí eu tava gostando Quando eu fui ver eu escrevi errado exercícios Eu escrevi exerc-i-os Então pelo amor de Deus Eu tive que fazer 3 vezes Aí na terceira eu acertei Mas meu Deus do céu Tudo bem, não tem problema A gente tá gastando menos folha mesmo na quarentena Enfim, gente Mesmo assim, né É a natureza Mas enfim, esses exercícios grandes Eu usei a bicolor da Faber-Castell Na verdade é bicolor da Tris Da Tris, isso aí E pra escrever exercícios dentro com a caneta preta Eu usei a Unipin 02 Eu falei que era a natureza uma hora Que eu tava gastando papel E a natureza eu não expliquei muito bem Mas eu quis dizer que o papel, né Como papel, ele deriva de árvore Enfim, é a natureza então E também o custo, né Do papel Mas enfim Olha minhas unhas, gente Eu tô amando fazer minhas unhas Nessa quarentena Tô amando Na verdade é pouco tempo Mas enfim Meu Deus Eu não sei porque eu falei isso Mas enfim O lápis aí que eu tava usando Pra fazer os cálculos É o Super Soft da Faber-Castell Pra fazer os tópicos A, B e C Eu usei a bicolor da Tris E pra apagar Eu usei um lápis borracha da Faber-Castell Que assim Eu indico super pra vocês Que pra quem desenha É muito bom Eu acho Porque eu não desenho Então eu não sei Mas eu acho que é bom Porque como Tu pode apontar, né Então tu consegue regular a ponta Então isso é muito bom Eu acho Porque por exemplo Pra lettering Que eu faço, né Inclusive Antes de eu falar Continuar pra você Falar isso pra vocês Opa Eu queria falar pra vocês Que eu fiz um post lá no Instagram Bem diferente E eu queria muito que vocês fossem lá Que é como Não se distrair nos estudos Como ter uma rotina Enfim Então vão lá Que são quatro dicas Super valiosas Que eu tenho certeza Que são ótimas Para a sua rotina de estudante Para a sua concentração Durante a aula online Tá bom Então corre pra ver Mas continuando O lápis borracha Eu acho que ele é super bom Porque dá pra te apagar Bem os cantinhos do desenho Por exemplo O lettering Bem os cantinhos do lettering Tu faz a lápis primeiro O lettering Depois passa a caneta por cima Brush pen E aí às vezes Tu tem que cuidar Porque senão rasga a folha Porque isso acontece muito Então é bom Ter uma borrachinha menorzinha Então o lápis borracha Ele serve super pra isso Gente A maior parte desse vídeo De um dia Estudando junto O estereo vlog De um dia inteiro Desde aí foi um dia inteiro mesmo Praticamente um dia É só matemática Praticamente Porque assim Depois eu estudei filosofia Estudei história Só que eu gravei pouco Pra vocês Porque matemática Eu já vi que tinha tomado Um bom tempo do vídeo Então eu não gravei muito Das outras matérias Porque senão Ia ficar muito longo Esse vídeo E eu não gosto muito De trazer este Estereo vlog Muito longo pra vocês Além de eu achar Que vocês não vão assistir tudo Porque isso Óbvio que vai acontecer Outra coisa também Que acontece É muito sobrecarregante Pra mim Editar Muita coisa Entendeu Além dos meus estudos Além de ter que editar E postar stories Bonitinhos lá no Instagram Fazer post pra lá Eu tenho canal também Então eu tenho muita Muita coisa pra fazer E espero que vocês entendam Por isso que eu não trago Uns estereo vlogs gigantescos Mas às vezes Se vocês quiserem bastante Eu posso trazer sim Estereo vlog grande Coloquem aí nos comentários Se vocês gostam Que eu trago pra vocês Sim E afins Eu posso trazer uma vez Tipo um estereo vlog De 30 minutos E ver o que vocês acham Um estereo vlog narrado De 30 minutos E... Enfim Pra ver o que vocês acham Como eu falei Eu tenho que fazer Posts Todo dia eu posto um post Pelo menos lá no Instagram Pra... Enfim Eu não flopar o Instagram Essas coisas assim Stories eu posto muito 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 E... Por incrível que pareça Todos os stories Que eu posto Vocês podem ver Que tem musiquinha no fundo Tem uma edição Então sim Todos os stories Que eu posto Lá no Instagram Eu edito No Enxote Que é maravilhoso Gente Muita gente Nos comentários dos vídeos Fica me perguntando Taís Que é de Tortuiza Taís Que é de Tortuza Pra gravar Pra editar teus vídeos Enfim Gente Eu uso o Enxote Ele é maravilhoso Eu amo ele Aplicativo ótimo Pra celular Não sei se tem Pra computador Eu sei que tem Pra iPhone Tem Quanto pra Android De iOS Então fiquem tranquilos E assim Ele é maravilhoso Então Lá no Instagram Eu acho muito esquisito Mas No meu Instagram É da conta pessoal Eu consigo Pôr a música Né nos stories Mas no meu Instagram Doer Na minha conta de estudos Eu não sei o que houve Mas eu não consigo Colocar música nos stories Então o que que acontece Eu acabo precisando Baixar a música No meu celular E acabo precisando Editar no Enxote Colocar música Colocar um filtro Legal Porque Normalmente No Instagram Tem um monte de filtro legal Então eu quase que não uso Mas enfim Não tem muito o que eu fazer Eu só tenho que Pelo menos agradecer Que eu tenho como Editar os videozinhos E deixar eles bem bonitinhos Com uma cara linda Que eu sei que vocês amam Então gente Já finalizei As atividades de matemática Foi muita atividade Deu um bom tempo Do story vlog Fazendo exercício De matemática Comecei aqui O conteúdo Foi essa página De exercício Essa daqui Enfim Teve bastante página Essa daqui Eu acabei não gravando Pra você Senão eu ia ficar Muito cheio da coisa Muito story vlog Fazendo só exercício De matemática Então aqui no meu To do list Tá aqui Atividade de matemática Eu fiz ele lá No storygram Inclusive Já falei pra vocês Mas vão lá me seguir Tá aqui embaixo Na descrição Enfim Eu reorganizei Meu cantinho Aqui E eu adorei Aqui eu coloquei As marcatestas Eu sempre mudo o cantinho Mas enfim Pra usar esses Marcatestinhos Menorzinhos Em forma de cápsula Então eu tô usando Tô tentando usar Mais eles E agora eu vou marcar Aqui a atividade De matemática concluída E agora Eu vou dar uma olhada Na atividade de filosofia Ou história Eu não sei Qual que eu vou fazer Mas aí vocês vão Acompanhar tudo E eu narro pra vocês E assim vocês vão saber Que atividade que eu fui fazer Comecei então Resolvi partir Pra filosofia Como vocês viram antes Eu tava arrumando A escrivaninha E aí depois eu comecei Filosofia O meu color code É marrom e amarelo Então eu tava fazendo O título marrom Decidi usar marrom E pra quem não sabe Color code Eu não vou explicar pra vocês Mas é basicamente Um código de cores Uma cor pra cada matéria Ou então até mesmo Duas, três cores Pra cada matéria Mas cores diferentes De uma matéria pra outra Não sei se deu pra entender Mas por exemplo Matemática usa azul Ciências verde Geografia vermelho E assim vai Pra cada matéria Uma cor Mas eu vou fazer Um post Explicando lá Pra storygram Explicando direitinho O que é color code Então ainda não saiu Mas logo logo Vai sair um post Explicando sobre isso Eu não tenho certeza Mas se esse vídeo Ficar muito, muito longo Vai tá no título Mas se não Se tiver mais curtinho Eu não sei Eu gosto de fazer Vídeos mais curtos De story vlog mais curto Mas eu posso trazer Sim pra vocês Story vlog Com um pouco mais de tempo Tipo uns 30 minutos Comecei a estudar a história Comecei fazendo o título Com marca texto Da Stabilo 5 Lilás Rojo pastel E depois fiz uns detalhes Com a caneta Cistrigel Pra fazer o corpinho Do texto Eu usei a caneta Da Stabilo 07 Que é ela tradicional Roxa E pra destaques Eu utilizei A caneta Uma caneta preta Uma caneta preta Nankin Da Unipin Isso Da Unipin 02 Pra dar um destaque maior E o passinho Marca texto Por cima Então gente Basicamente Estou fazendo agora Tarefa de história Agora são 19h48 Então está bem tarde Eu comecei a estudar De manhã com vocês Meu braço está doendo Muito de copiar Eu não gravei Tudo pra vocês Mas eu copiei Muito de filosofia Vou até trazer o caderno Pra mostrar pra vocês Olha só gente Foi essa a página inicial Depois essa Duas Três Quatro E um pouquinho Meu braço cansou Muito 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 Mas tudo bem Não tem muito o que fazer Eu tenho que copiar E de História Por enquanto eu copiei isso Depois tem mais um tópico Pra copiar E aí depois Desse tópico Eu só tenho um videozinho Pra assistir E eu já posso Marcar No Tudule Ah ali tem chocolate Que eu estava comendo E aí aqui Eu já marco Tá bom Ó Então já fiz matemática Com vocês Filosofia E arte Eu não vou fazer hoje E pra finalizar a história Eu estou finalizando agora Então Eu vou Acabar de copiar O outro tópico O terceiro E o último Depois assisti o videozinho E depois eu marco Com vocês Que eu finalizei a atividade De história Então Tarefa de história Concluída Peguei ali Meu To do list Não Esse dia foi super Produtivo com vocês Um dia super Produtivo Mas enfim Ali Eu marquei a atividade De história E prontinho Gente E a próxima coisa A se fazer Era mostrar pra vocês O horário Já era oito e meia Da noite Enfim Fui descansar Fui dormir E é isso gente Um beijão Então gente Foi esse video Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Um beijo Até os próximos videos Tchau